Herreraçauro aqui! Ah, ele tá por aqui. Escutaram? Ali tá ele, ó. Ah, é uma fêmea ainda por cima? Vem, irmãos! Venham! Tá passando aqui! Eita, eita, eita! Tá aqui perto! Nossa, corre, 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 corre! Ele tá pra cá, ó. Vou subir em cima da pedra aqui pra ter uma visão melhor. Muito que modificou, né? Bom, eu vi ele ali, ó. Tinha outro herreira, mas talvez um dos nossos parentes tenha acertado. Não sei. Tem um filhotinho também de Anki por aqui. É que a gente tá junto aqui, ó. Anki e Estego. A gente fez meio que uma comunidade, né? Vamos lá, vamos observar. Vamos pra cá, ó. Eita, eita, ó. Ouviram? Escutei vê-lo também. Nossa! Além do herreira, tem vê-lo. Ih, rapá! Ah, não. Aí não, né, galera? Aí não. Mas, peraí, eu acho que eu já tenho resistência pra conseguir peitar um um herreira-sauro. Foi quase do meu tamanho. É por aqui, ó. Vou ameaçar. Eu nem devia estar vindo pra cá, né? Deixa eu ver, ó. Ali, ó! Conseguiram eliminar! Eita! Eliminaram! Pelo menos um herreira, né? Eu não sei se tem mais de um. Bom, vamos pra cá, ó. Beleza. Vamos correr. Olha que... Que tabuladaço! Olha! Estou ficando nervoso! Tá boladaço. Será que ele tem um filhinho também? Vamos dar amizade, ó. E aí, filhinho? Pequenininho. Tranquilo? Tranquilo. Vamos voltar, então. Vamos pro nosso ninho. Eita, nossa. Bom, vamos deitar. Olha aqui, tem um filhotinho caído. Eita! Será que foi o herreira? Não, acho que não. Deve ter sido um dos nossos parentes aqui. Com certeza, velho. Por que o herreira não passou por aqui? Ué. Nossa, deram rabada no coitado do filhote, velho. A gente perdeu o filhote. Não! Se bem que tem uns 30, né? Mas mesmo assim, uma vida é uma vida. Bom, vamos correr pra cá agora. A gente tem que tomar água. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O herreira com certeza ainda tá por aqui. Isso se tiver mais de um, claro. Vamos ver. Pelo menos eu acho que tem. Ali, ó. Tá ameaçando. Ele deve estar por aqui ainda. Ele deve estar de olho. E é rápido, então pode vir correndo aqui, morder e já era. Caraca, que susto, Anki. Calma aí. Devagar. Tá, beleza. Ah, não tô vendo nada. Nada. Tá tranquilo. Olha ali, ó. Papai tá correndo sinistro. Ali tá o herreiro, ó. Pelo menos eu acho que eu vi. Ih, deu. Vamos voltar, vamos voltar. Bora, 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 bora. Vamos sair daqui. Corre, corre. Dá um medo, galera. Porque, tipo assim, a gente não sabe da onde ele vai vir. É muita árvore em volta. Então, não tem como enxergar. O bote dele pode estar em qualquer lugar. Ele usa o bote, fica mais rápido e nos alcança. A gente nem tem chance. Olha aqui, os filhinhos estão tudo aqui. Deixa eu só comer um pouquinho. Aí, ó. E pronto, aí. Estamos 100%. Bom, vamos deitar e ficar aqui junto com a mamãe. Tá até chamando outros irmãozinhos, ó. Vocês podem ver que ela tá aqui, chocando. Bom, vamos ficar aqui. Parece que conseguiram eliminar aqui o herreira. Vamos ver. Tá a nossa família indo olhar, aliás. Todo mundo curioso. Olha os curiosos. Ali tá ele, ó. Ela, na verdade. É uma fêmea. Tá ali caidinho, ó. Conseguiram eliminar os dois herreiras. Aí, ameaça neutralizada. Muito bom. Vamos correr de volta agora. Tô escutando o Ava. Então, esse Ava provavelmente vai chamar a atenção de outros carnívoros. É, beleza, galera. Mais problema. Mais problema. Mas não tem problema. Porque a nossa família aqui está treinada. Nada pode nos parar. Nem T-Rex. Pode vir, Espino. Vem todo mundo agora. Pode vir. Vem. Aqui, ó. Pode vir, ó. Ó. O maluco é brabo. Aqui, ó. Vem Espino. Vem T-Rex. Vem Giga. Vem Hippo. Vem... O que é coisa. Pode vir. Aqui, ó. Só deixa eu pegar um 06 que eles vão ver também. Ajudar aqui a manada. Bom. Vamos deitar de novo aqui no ninho. E ficar... Ah, não. Tem que comer. Eita, eita. Eita. Deita não. Deita não. Aí, agora sim. Agora podemos deitar. Perfeito. Bom. A nossa família está aumentando, né? Tem isso. Daqui a pouco a gente migra até. Quando todo mundo crescer. É claro. Eu só quero fazer uma coisinha aqui rapidão. Eu só quero verificar. Estou vendo aqui se a comida está boa. Se está boa para os teus filhotes. Se ela está tranquila. Aqui eu não estou fazendo nada. Eu só estou olhando. Eu só estou olhando de boa. Está bom? Vou dar uma saidinha aqui. Está tudo certo, Anki. Está tudo certo. Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Valeu! Falou! Não façam isso, galera. Não façam isso. Bom, vou voltar aqui agora para tomar uma aguinha que eu preciso. Por enquanto eu não escutei nada. Está tudo de boa. Como a ameaça foi neutralizada, até que está bem calmo. Aquele ave não chamou a atenção de nenhum carnívoro. Ainda bem. Está ficando de noite, então é um problema. Porque, geralmente, Dilofossauros caçam à noite. Então, ficam mais ativos, no caso. Então, é mais perigoso. Ele tem uma visão boa no escuro. O Dilo. A gente vai ter que ficar perto do ninho agora, bastante. Ele já está quase crescendo. 0,373. Não falta tanto assim para a gente ficar juvenil. Pelo menos sub, né? Adulto, no caso. É! Realmente! Duas horas depois... Tirar o Anossauro Rex. Tirar o Anossauro Rex. Eu vi ele ali, ó. Ele está bem ali, ó. Olha ali. Escondidinho. Ali, ó. Ah, não! Eu sabia que tinha visto, velho. Ele passou bem longe, assim. Deu para ver só a cabecinha dele passando entre as árvores. Nossa! Ah, galera. Peraí, só deixa eu crescer porque a noite... Acabou, na verdade, de ficar de dia. Aí, ó. Pronto, cresci. Acabou bem pouquinho de ficar de dia. Recém começou o dia, na verdade. E eu até consegui crescer enquanto estava passando, né? O... Observando. Vendo quem é que ele quer pegar. O Anki está aqui do lado. Ele perdeu o filhotinho, o Anki... De noite. Por causa dos dilofossauros. Mas os vilos já foram embora. Ai, olha ali. Nossa! Vou ficar mais ou menos por aqui, ó. Eu acho que ele não vai querer pegar a gente. Porque, tipo... A gente é pequeno, né? E ele é adulto. Então, ele vai querer caçar alguma coisa... Que seja, pelo menos, do tamanho próximo dele, né? Para ter bastante comida. Olha esse cachorro lá. Eu acho que ele deitou, na verdade. Ih, rapaz. Ele deitou mesmo, ó. Ele deu uma mordida no Stego e saiu correndo, né? Ah, esse tiranossauros aí... Ele está de zoeira com nós. Não é possível, né? Olha ali, ó. Ó, está em posição de novo. Ih, rapaz. Vai querer pegar. Vamos se afastar aqui. E aí, filhotinhos? Vamos ficar por aqui. Eita, mordeu. Deu mais uma. Nossa! Eu acho que aquele Stegossauri ali não vai conseguir sobreviver. Coitado. Eita, ele está muito ferido. Olha só. Está feridão. Quebrou a perna também? Acho que sim. Olha ali. Não, não, não. Nossa! Se bem que o tiranossauros rex também está ferido. E passou bem perto. Ó, coitado. É, ele já era, eu acho. Olha ali. Está muito machucado. Eu queria ajudar, mas... Eu sou um simples Stegossaurinho. Ó, vai morder. Mordeu. Tomou mais uma. O Anki aqui do lado está bolado. Bolada. É fêmea. Não, tadinho. Olha só. Eita, passou. Nossa, mordeu. Já era. Não, perdemos. Vou ameaçar. Nossa, perdemos. O tiranossauros rex conseguiu capturar. A manada... O que é isso? A manada está indo para onde, velho? Olha o tiranossauros rex ameaçando. O pior de tudo é que esse tiranossauros rex, ele está perto do nosso ninho. Isso que é um problemão. Ó, o pessoal está deixando a carcaça para ele. Ó, estão indo embora. Vamos embora então. Nossa. Perdemos ali o coitado do Stego, velho. O tiranossauros rex ficou ali no meio do mato agora, recuperando provavelmente. Bom, vamos correr. O Anki está seguindo a gente? Está seguindo também. Está para trás aí, menino. Olha só. Não, não, não. Está louco esse T-Rex. Um dia você vai ver, T-Rex. A gente vai ter que pegar. Deixa só eu ficar adulto. Estamos indo, estamos indo, estamos indo. Aqui a fêmea alfa está gritando, chamando a gente. Também. Tiranossauros rex lá, capturou. Vocês podem notar também que a gente está em menor número, mas é porque um pedaço do nosso clã acabou se dividindo. Eles migraram para outro lugar de noite. Por isso que a gente está em pouquinho aqui. Era para ter bem mais, na verdade. E também teve o ataque dos Dilos, que pegaram o filhote ali do Anquilosauro. Da Anquilosauro. Tadinha dela. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai seguindo aqui o Rio. Vendo se encontramos algum outro local bem melhor para a gente ficar. Que não tenha carnívoros. A gente já foi atacado por herreira. Agora T-Rex. Né? E também Dilo de noite. Então, o perigo ali é gigantesco. Bem, vamos embora. Vamos seguir. Estou indo, fêmea. Estou indo. Estou indo, fêmea.